Olá, esse é o Boletim UFPR que traz pra você o que é destaque na universidade. É com muita alegria que no próximo domingo, dia 19 de dezembro, a Universidade Federal do Paraná completa seus 109 anos. É uma das universidades mais antigas do Brasil e nós temos muito orgulho disso. Sua fundação aconteceu neste mesmo dia em 1912, inicialmente só com o nome de Universidade do Paraná. De lá pra cá ela não só aumentou seu nome como também seu tamanho. Hoje, além dos milhares de estudantes, professores, pesquisadores e servidores que já passaram por aqui, a UFPR tem campos espalhados não apenas em Curitiba, mas em diversas cidades do Paraná. Parabéns UFPR! Mesmo com um ano com tantas dificuldades, não dava pra deixar de ter um bolinho só pra não deixar passar. Pra comemorar, será feita uma cerimônia híbrida, que contará com a presença de autoridades da universidade e público restrito. Você pode acompanhar tudo pela transmissão da solenidade em nosso canal do YouTube, no dia 16 às 19 horas. E contando os dias para o final do ano letivo de 2021, o Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná e inaugurou na última terça-feira o Bloco 6 do Complexo Rubensmeister, no Departamento de Geologia e Geomática. O prédio passou por um processo extenso de reformas que começou em maio de 2020. As obras foram direcionadas a melhorias estruturais do prédio, como manutenção de telhados, troca de calhas, instalação de drywall, modernização do mobiliário e estrutura dos laboratórios, manutenção da rede elétrica, entre outros restauros. Além deste bloco, para os próximos anos, uma série de reformas e construções pretendem ser inauguradas no Politécnico, como o novo prédio do curso de Química e o prédio de observação multidisciplinar do meio ambiente. Durante a cerimônia de inauguração, o reitor da UFR, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a importância dessa obra tanto para o ensino dos alunos dos cursos de Ciências da Terra, quanto para a recuperação do patrimônio da universidade. E para fechar o ano com chave de ouro, mais uma conquista para a conta da UFR. Dessa vez, ganhamos o prêmio Boas Práticas na Gestão da Ética, concedido pela Comissão de Ética Pública do Governo Federal. O prêmio veio como reconhecimento do projeto Vivenciando Ética na UFR. Coordenado pela professora Silvia Carbonera, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, o projeto executa uma série de estratégias de comunicação para promover reflexões sobre o tema na comunidade interna. Para testar ainda mais os avanços de gestão na UFR, em setembro, um ranking divulgado pelo Tribunal de Contas da União indicou que, nos últimos quatro anos, a nossa universidade subiu 100 posições no Índice Geral de Gestão e Governança. O prêmio foi entregue em mãos para o nosso reitor Ricardo Marcelo Fonseca em uma cerimônia em Brasília, no último dia 1º. E para começar essa semana, com inspiração, a gente tem uma história de sucesso que começou aqui na UFR para contar para vocês. Michelle, Ivânia e Eduardo se encontraram há alguns anos nos corredores da universidade durante a pós-graduação em Biologia. Os três tinham o mesmo desejo de expandir os conhecimentos adquiridos na academia para além da universidade e decidiram abrir a Gol Genetic. A empresa se destaca no mercado por usar a Biologia Molecular em diversas áreas, como na saúde, no controle de alimentos, agronegócio e muito mais. Além disso, recentemente, a Gol Genetic ganhou o Prêmio Nacional Mulheres Inovadoras na Região do Sul. E a gente não podia perder essa história de sucesso. Recentemente fizemos uma reportagem super bacana com o pessoal da Gol Genetic que conta um pouco mais sobre a história da empresa, seus produtos inovadores e, claro, como a UFR fez parte de tudo isso. Confira a matéria no nosso canal do YouTube. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!